E consertar o ônibus E ainda eu não fiz eles fazerem xixi e cocô Ajuda, me ajuda Eu vi o assustador Calma aí Ai, meu Deus Você tá todo bichado, seu bichão Pera aí Você também tá bichado, seu bichão Ah, me deixe parar isso Eu também vou Bichir nas calças Ai, olha isso, parece que...